Aqui nós vamos começar a travessia desse braço do rio, para chegar em um trecho navegado. Eita, 4x4! Maravilha! Eu ia comprar um palio. Eu ia comprar um palio. Você vai se arrepender para o resto da sua vida. Estamos parando agora a beira do Velho X. E aqui eu vou me encontrar com o meu caminho para os próximos 120 dias. Observe a natureza, o espetáculo que é esse aqui. Fantástico! 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 Um rio ainda bastante selvagem. Uma região... Quase intocada. E ainda vou ter muitas alegrias para passar aqui. Aqui nós estamos a cerca de 800 metros. Que altura, que altitude que nós estamos aqui? Qual altura? Qual altura? Fito, qual altura que nós estamos aqui? Mil e quanto? Qual altitude? 747 metros. 747 metros de altitude. É a altitude que eu vou descer até ao mar. Veja o braço do rio. Não, está tranquilo. Ali, né? Eu acho que é. Tem razão. Você sabe o que ele vai querer fazer com isso, né? Ele não vai querer botar. Ele vai querer botar aqui. Com certeza. Com certeza. Ainda vou pregar uns adesivos aí no barco.